Eu gostaria hoje de convidar todos os colegas ginecologistas obstetras do Rio Grande do Sul e de fora do Estado que estejam nos ouvindo para participarem da segunda jornada de ginecologia obstetrícia online da sua GERGS, que vai acontecer no próximo dia 8 de agosto, sábado, das 8h ao meio-dia e tem uma programação de muita importância para a prática da ginecologia obstetrícia. Nós vamos abordar temas como sexualidade, estudo da placenta, que é uma coisa bem atual, tem sido utilizada a placenta para explicação de muitas doenças da gestação e do feto também. Então, eu acho que todo mundo que participar vai poder aprender muito e vai poder atualizar os seus conhecimentos para exercer a sua prática diária. As inscrições para a jornada estão abertas, elas podem ser feitas através do site da SOGIRGS, www.sogirgs.org.br. Os sócios da nossa sociedade têm inscrição gratuita e tenho certeza que será um grande evento. Nós esperamos todos os colegas lá.